Macumbaria, 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 Macumbaria Nessa cidade todo mundo é doxum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desempargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxum A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxum É doxum É doxum É doxum É doxum Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Nas ondas do mar Ora, iaia, ô doce mãe Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar